A qual ponto você é exagerado na limpeza, gente? Olha a situação dessa mulher, gente, limpando a luz do lado de fora, gente, da rua, cara. É obcecado pela limpeza mesmo, viu? Eu, hein? Olha o bombeiro, gente, apagando fogo, minha gente, o outro cara tira a atenção dele pra poder tirar uma foto. É isso mesmo, gente, o cara se distrai, minha gente, e acaba causando ali um... O cara dormindo, gente, nem chum pelas ações dele. Olha o que ele tá fazendo, derramando todo o café com chocolate ali dele, café com chocolate, café com leite, né? Dele ali, fazendo a lama do pedaço pessoal, ele fala, acorda, meu fio, olha o que você tá fazendo. E aí, galera, vocês fariam um cabelo de cheeto se eu fazia a gente pra poder ficar comendo o dia inteiro? Você costuma usar o fio dental? Não, porque eu sou evangélica e eu não posso, não. Não, o fio do dente, do dente. Sim, 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 o fio. Gente, olha a cabeça desse cara, que é, tipo, diferente, sabe? É difícil na hora de cortar o cabelo, não se fala de cabeleiro. Ele mesmo ali falou que o cabelo dele parece um capacete de bicicleta, meu povo. E olha, cara, como é que tira, vai machucar, vai cortar a cabeça do cara, tirar os grãozinhos do meio, dá até agonia de ficar olhando.